Olá, quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas? Assiste esse vídeo até o final. Hoje é quinta-feira, 19 do 11 e tem live. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para sempre te lançar um vídeo você não perder as notificações. Também me segue lá no Instagram. Sem mais delongas, confira agora as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e depois em outras plataformas. E aqui no YouTube teremos a live Em Casa com Sesc com participação de Ginga, às 19 horas. Confira a próxima live de hoje. Joana, Joana, às 19 horas. A live música também aqui no YouTube. Ainda teremos a live Sesc Bahia com Marisélia. Marisélia também às 19 horas aqui no YouTube. Confira em outras plataformas. Teremos a live com Najara Tureta. Conversa com Glória Pires, às 19 horas e 30, no app Showin. Ainda teremos a live no Instagram com Osvaldo Montenegro e João Marcelo Boscoli, às 20 horas, no Instagram. E aí, faltou alguma live? Deixe aí nos comentários. Já comentem com o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Seja todos bem-vindos, se inscreva-se, deixe seu like e até a próxima. E aí, se inscreva-se, deixe seu like e até a próxima.